Música Vamos lá, você tá com a caminha suja, tá puída, olha a Super Higieniza tem tudo pra você Você sabe que cachorro e gato vão soltando pelo em cima do, né, em cima lá dos móveis Aí você pensa, meu Deus, como é que eu vou limpar? Quem tem a solução é a Super Higieniza Contrate ela agora mesmo, 988217882 É o Instagram, arroba Super Higieniza, pra cachorro, pra gato, pra sujeira, em móveis, estofados e até pro seu veículo Eu recomendo, Super Higieniza Vamos lá agora, continuar esse programa cheio de atrações e matérias incríveis Eita Mandar um abraço aí pra galera que segurou a onda do nosso programa Grandes amigos, queridos e profissionais colaboradores que botaram essa casa em pé Obrigada E tá em pé, amém Jesus? Quer fazer uma oração, Chabinha? Chabinha Oh Deus Que nos proporcione emprego, dinheiro e pagar o Bradesco Amém Obrigado, Chabinha Vamos lembrar um momento feliz? Bora A nossa família unida foi pra esse lugar maravilhoso que fica lá na Raposa Que proporciona uma experiência com animais e também com a natureza Vamos pro Aras Quatro Irmãos Bem gente, olha, nós sempre convidamos o Andrinho porque eu sou uma pessoa Que alguém tem que se arriscar pra gerar entretenimento Não, é porque você é muito mais viajado, entendido, estudado E Andrinho é acostumado aos cruzeiros e aos lagos mais célebres da história mundial O Lago Azul da Rússia, da Ucrânia, Andrinho já foi Do Mar Mediterrâneo, lá entre a Ásia e a Europa, o velho continente, Andrinho já foi Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro, Andrinho vai todo final de semana praticamente E hoje nós estamos aqui na Raposa e eu queria que você me contasse Andrinho E que consiste esse entretenimento aqui que nós estamos, o pedalinho Entra no barquinho e pedala O nosso presidente Lula, ele foi indiciado em um processo É um processo indiciado exatamente por causa disso Porque a gente tinha um sítio na cidade de Atibaia, que era o interior de São Paulo Onde ele tinha um pedalinho E começou a pedalar, pedalada, pedalada Aí o fiscal achou, aí deu o que deu O pedalinho foi realmente um dos objetos que foram investigados na Operação Lava Jato Nas suas fases iniciais, então o pedalinho Aqui do ar, as quatro irmãos Será o entretenimento que nós dividiremos em duas equipes E aí Andrinho, você propõe o que? Passeio livre, regras livres ou vamos apostar uma corrida? Não, regras livres, negócio de apostar a corrida E ficam querendo disputar o quanto bate E vira, todo mundo é afogado Bora aqui, passeio livre, bora curtir Vamos falar como é que é a experiência do passeio Agora antes, espera aí Andrinho, calma Eu só queria analisar aqui que ele veio apropriado pra esse Vamos aqui, mostra aqui por favor Olha que maravilha como ele tá Gatão Como ele tá gatão Olha como tá bonito aí, ó Isso é tudo palomino, não é não? Quem anda de calça no rio? Quem é que anda? Isso aqui é Fortaleza ou Ceará, meu amigo? É que os dois Vamos ao passeio de pedalinho No ar, as quatro irmãos Agora equilibrou Agora equilibrou, pai Agora equilibrou Pra trás, Salo Pra trás, pra trás, pra trás Ui Agora nesse momento No pedalinho Existem alguns pedalinhos que estão aqui Quando puxa pra trás, vai pra direita Quando puxa pra cima, vai pra esquerda É isso aí Isso eu já entendi Temos aqui uma área agradável Onde várias pessoas Estão aproveitando, né? Agora existe um condicionamento físico muito bom Porque é É, doida, já tô cansado aqui na metade Ui Au Ai Ai, minha perna Olha quanta perna grossa Mas bem, meus amigos Tem uns chalézinhos pra você curtir Pras crianças é muito bom É um negócio coletivo Na verdade Os grandes pontos turísticos brasileiros Tipo Lagoa Rodrigo de Freitas Beach Park Tem esses pedalinhos Pra você curtir enchar lá Fazer um passeio romântico, né? Tem alguns que já são Eletrônicos Que já tem motor Mas Sai da frente, bando de diabo E aí Os pontos turísticos Colocam um passeio romântico Mas tem o salvo a vidas Tem segurança É de boa Agora É uma coisa mais pra guri Que tem Condicionamento físico bom, né? Mas é um passeio belíssimo E você vai ver imagens Maravilhosas Desse passeio aqui Do nosso elenco Do programa Ode Casa Bem, meus amigos telespectadores Do Ode Casa Estão aqui Neste barco maravilhoso Esta embarcação do Aras Quatro Irmãos Já quase no desembarque Mas eu fiz um passeio de pedalinho Pra mostrar pra vocês Em imagens O quanto é bacana Divertido e puro Este entretenimento coletivo Que faz A alegria das crianças Sobretudo Que pesam menos E que podem flutuar na água Sem maiores transtornos Olha, gente Na sua casa Tem que ter produto bom Objeto de decoração E ela tem que estar mobiliada Eu te recomendo O Landry Comfort É diferenciado A entrega A entrega mais rápida E eficiente do Maranhão Além de ter pra você Só faz Espelhos Camas Cadeiras Tem até cadeira gamer Lá na Landry Comfort Olha que coisa boa Tem muita coisa legal Uma cozinha completa 3301-5276-988-297-703 Um abraço Seu Landry Meu amigo André Gente boa demais da Landry Comfort Xabinha Qual é o seu animalzinho favorito? Meu animal favorito? É? Eu gosto de papagaio E cavalo Você gosta? Gosto de cavalinho também Lá no Aras Quatro Irmãos A gente teve uma experiência De passeio a cavalo Tirolesa Pedalinho Muitas coisas legais aqui Em São Luís do Maranhão Na verdade na Raposa Mas bem perto da gente Aras Quatro Irmãos Muito bem Eu tô aqui com a Sara Souza Ela vai me ajudar Na mini fazendinha Que é o ambiente Onde as criancinhas Vem os adultos também Conhecerem né Cada animal Conhecer a experiência O que nós temos aqui Sara? Bom Pra iniciar Nós temos aqui Os nossos pequenos Como eu gosto de falar Que são os nossos Porquinhos da Índia Opa então vamos lá Sara Me mostra O porquinho da Índia Agora o porquinho da Índia Vende tudo que é pet shop Vende tudo que é veterinário Isso aí é mais tranquilo né Você consegue pegar eles pra gente? Consigo Esse bicho é brabo É verdade? Esses aqui são bem tranquilos Esse bicho não fica de novo Fica Não Às vezes eles fazem Um barulhinho básico Mas não é nada demais E saltam bastante pelo Qual é o tipo de característica Que ele tem Como bicho de estimação? Bom Esse animal aqui As crianças gostam muito De cuidar Dar carinho Alimentar É uma característica muito forte Que as crianças gostam Desse animal Aqui Quando as crianças vêm Sempre pedem pra gente pegar Pra passar a mãozinha Pra dar carinho Tirar foto E eles são bem docos mesmo Agora vamos pra onde Sara? Agora nós temos aqui Um casal de pavão O tour sempre começa assim né Passa a voltinha Aqui nós temos um casal de pavão E uma galinha Que tá chocando ali no cantinho Bem Esse pavãozão Tá bonito não tá? Sim Ele ainda não abre totalmente Porque ele ainda é novinho Tá trocando de pena Mas Ele abre um pouquinho E a cor dele é bem bonita Esse azulão assim Bem bonito Mas ele consegue conviver bem Com as outras aves Ou ele tem que ficar isolado? Ele consegue conviver bem As aves daqui Em específico Elas convivem bem juntas Às vezes a gente solta né Durante a semana Pra passear Pra limpar tudo E aí eles convivem muito bem Inclusive Nessa baia aqui Nós temos patos Galinhas Galos Todos juntos E eles convivem muito bem Ah sim Sara É verdade que esse bicho Ele só mostra O negócio azul Quando ele tá à vontade Querendo conquistar alguém? É verdade Ou quando ele tá querendo Assustar algum animal Que esteja Querendo predar ele Olha aí Vem cá Sara Eles são carentes Ou estão reclamando de ti? Eles provavelmente Estão reclamando De que é de zoada? De gente? O que é? De gente Esse aqui São uma família de ganso Sempre quando chegam pessoas Novas Ou diferentes Até mesmo a gente Ou quando vamos colocar A comida deles Eles sempre fazem Muito barulhos A gente solta também Eles durante a semana E eles gostam De correr atrás das pessoas Se não tiver cuidado De bicar Eles gostam de fazer isso É assim? É Mas quem tá de boa Enquanto os gansos Reclamaram da nossa presença? Então agora temos aqui a lebre Estamos em Alice No País das Maravilhas A lebre branquinha É lebre, é coelho Tem diferença? Tem diferença Essa dali Esse daqui É uma lebre Aqueles dois ali também são Esse daqui é um coelho branco São dóceis? São Bem tranquilo Mas vamos lá Ele tá esbugalhado Ele tá com medo de mim? Provavelmente sim Porque a gente pega eles E eles ficam bem assustadinhos Mas é normal Todo animal fica assustado Quando a gente pega Fica com o coração acelerado Mas eles são tranquilos também Qual é o hábito dele E quais são os cuidados especiais Que esse coelho merece? Bom, todos os dias Tem que trocar comida Tem que trocar água Tem que ter cuidado O lugar que eles vão ficar De limpeza Porque eles fazem Bastante baguncinha Mas tendo esses cuidados Vive bastante Essa é uma pergunta Que muitas pessoas fazem A questão do quanto o animal vive Mas são esses cuidados diários Que a gente tem De trocar água De sempre deixar a comida disponível Eles gostam muito De derrubar a comida Muito, muito, muito A gente pode derrubar toda hora Mas esses cuidados De alimentação Eles gostam bastante de feno Os coelhos Eles 80% da alimentação deles Deveria ser o feno Mas também comem ração Eles gostam bastante E a água sempre limpinha O ambiente O ambiente onde eles estão Entendeu? Colocados E é isso Pois é Que divertido, hein? Belas imagens E um momento memorável Um momento muito bom Que a gente gostou muito De fazer essa matéria, tá? Um abraço pra galera de lá Mas agora Você vai ver Belos comerciais maravilhosos Chamadas incríveis E a gente já volta Aqui no Ode Casa E a gente já volta Diferente E A gente volta E unde